Boa tarde, seja muito bem-vindo. A pandemia veio reforçar a necessidade sentida pelos portugueses de salvaguardar o futuro financeiro da sua família. Os seguros são vistos cada vez mais como uma forma prudente de se proteger dos imprevistos que a vida traz. Mas se a pandemia veio trazer uma renovada importância ao ramo dos seguros de vida e acidentes pessoais, também veio trazer desafios. Como pode um agente de seguros aconselhar os seus clientes durante o confinamento? Qual o futuro para os agentes de seguros neste mundo cada vez mais digital? E também se pergunta se ser agente de seguros é uma profissão com o futuro. E se pode o digital substituir a experiência humana assegurada pelos agentes? Estas são algumas das questões que hoje se colocam nestes tempos onde o novo normal acarreta uma exigência cada vez maior aos profissionais deste setor. Por isso, vamos à conversa para sabermos mais sobre estes desafios que hoje enfrentam os agentes de seguro. E temos connosco Óscar Herência, General Manager da MetLife Portugal e Espanha, e os agentes Catarina Rosário, Helena Zimbarra e José Martins Gonçalves. Sejam os quatro muito bem-vindos e obrigado mais uma vez por estarem connosco no Jornal Económico. Óscar, eu começava por si porque já não é a sua primeira vez nesta iniciativa. Pode explicar-nos de forma breve qual é a importância dos seguros para a sociedade e que papel desempenham aqui os agentes de seguros? Olá, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade de nos expressar sobre a primeira parte da pergunta. Que significam os seguros de vida? Eu acho que é a melhor maneira de nos proteger. Muitas vezes, quando eu falo com eles, tenho a sensação de que quando encontram com um cliente, e se estão em uma reunião com um cliente, já seja online, já seja presencial, eles estão a falar com os clientes da coisa mais importante da vida. Estão a falar das suas famílias, estão a falar dos seus sonhos, estão a falar das suas necessidades. Então, é por aí que eu considero que é o seguro de vida. Estamos muito preocupados com o nosso seguro do carro, com o nosso seguro da casa, e o mais importante é a nossa vida, muito mais importante que qualquer outra coisa material, com o que quase, quase, deveríamos ter ou dar um senso de obrigatoriedade ao seguro de vida interno, de ter sempre esse tipo de proteção, além de ter muitas utilidades, no sentido de proteger os teus pagamentos, proteger a tua família, proteger aqueles investimentos que é fazer, criar uma bolsa para a reforma. Eles sabem muito mais que eu vou explicar isto perfeitamente, mas é exatamente esse o sentido de ter um seguro de vida. Relativamente ao papel dos agentes, eu acho que em qualquer coisa da vida nos acudimos aos especialistas para comprar qualquer coisa, para aconsejar qualquer coisa, para sempre a especialistas que nos transmitem uma confiança especial. E este é exatamente o que os agentes de seguros fazem. Eles são especialistas nisso, são especialistas em fazer um plano, em fazer um análise de necessidades, em criar um fato a medida para cada cliente com as suas necessidades. E transmitem essa tranquilidade e essa confiança. Há muitos anos, o meu primeiro chefe nesta casa foi um português, e quando perguntou-me a primeira vez, tu que achas que nós vendemos? Eu não conseguia encontrar a palavra, e a palavra era confiança. Confiança era o que nós, e credibilidade é o que nós vendemos. E eles fazem perfeitamente. Os portugueses gostam muito de pesquisar por internet, de tentar comparar, mas ao final, precisam sempre de um especialista, diretamente aconselhe sobre a melhor solução. E eles são especialistas, além de ser grandíssimos profissionais. Muito obrigada, Óscar. Pergunto agora à Catarina, como é que ultrapassa as limitações do confinamento para continuar a aconselhar os seus clientes? Bom dia a todos, também. O melhor a fazer neste momento é aproveitar para revisitar e rever toda a carteira de clientes, no sentido de termos a oportunidade de falar um bocadinho sobre o plano de proteção existente, sobre, no fundo, a utilidade das garantias contratadas, e, muito importante, voltar a reforçar que o cliente está protegido em caso de uma pandemia, e que neste momento, mais do que nunca, há possibilidade de poder vir a necessitar de ativar a polícia maior por aquilo que nós estamos a viver neste momento. E, sem sombra dúvida, que a existência dessa proteção é, sem dúvida, a garantia e a segurança quer do cliente, quer da sua própria família. Fazemos também, vimos se existe a necessidade de fazer algum ajuste em relação às garantias que estão contratadas, verificamos se existem algumas áreas que estão desprotegidas e que neste contexto de pandemia fazem sentido ser contratadas, e, como é que nós fazemos este trabalho? É muito por telefone, porque estamos confinados, não é? Telefone ou com videochamadas, e sentimos que o cliente fica muito satisfeito, fica muito agradado com o nosso trabalho, no sentido de, sentem-se acompanhados, sentem que alguém está preocupado, e tendo em conta a altura difícil que estão a passar, e que todos nós estamos a passar neste momento. Também é muito giro, porque acabamos por partilhar experiências, o cliente conta-nos um bocadinho como é que está a desenvolver o seu trabalho à distância, e com esta partilha todos nós aprendemos um pouco. Por fim, o que é que nós também falamos? Sobre a importância do nosso trabalho, como agentes seguros, e sobre a possibilidade de o fazermos aos seus familiares e aos amigos mais próximos, porque sem dúvida alguma que esta é a melhor maneira de podermos aumentar a carteira de clientes. Muito obrigado, Catarina. Helena, acha que com esta pandemia em que vivemos, considera que os portugueses estão mais conscientes, ou menos conscientes, da necessidade de proteger financeiramente a sua família? Bom dia a todos. Eu acho que independente de estarmos em uma situação de pandemia, os seguros de vida, a nossa função, a nossa atividade é importante em todos os momentos e em toda a vida da pessoa, seja numa situação que reja pandemia, seja numa situação em que não esteja. Porquê? Porque a nossa atividade tem a ver com a proteção dos clientes, tem a ver com as suas necessidades, tem a ver com os seus interesses, tem a ver com os seus sonhos e o ajudá-los a conseguir concretizar os seus objetivos. E isto não acontece só num momento pandémico, acontece ao longo de toda a nossa vida. Sejamos nós solteiros, sejamos casados, com filhos, exercer profissões, porque o inesperado acontece. E nós nunca estamos preparados para o inesperado, para esse acontecimento. E o que é certo é que as coisas acontecem e não acontecem só aos outros. Nessas alturas nós também temos que ter proteção, temos que nos preocupar com a nossa família, com a nossa qualidade, com a proteção dos nossos rendimentos e com os outros. Agora, sem dúvida, no momento da pandemia, eu noto uma grande preocupação nas pessoas neste momento, porque sabem, obviamente, que é importante muito ter saúde, mas também é muito importante produzir os rendimentos. Estamos numa situação de perca de rendimentos, em que as pessoas realmente não sabem o que é que vai ser o dia da manhã. E além de se queira precaver a elas, querem precaver a família, querem precaver, obviamente, todos os seus amigos, todas as pessoas que são próximas de si e que necessitam de uma proteção, necessitam de alguém que lhes faça um diagnóstico das necessidades do cliente, dos seus objetivos, daquilo que eles têm, daquilo que eles não têm, daquilo que precisam e daquilo que nós podemos oferecer. A MetLife cobra a situação pandémica. Há pessoas a ligarem-nos a perguntar isso. Inclusive, até há pessoas a perguntarem vocês estão bem? Porquê? Porque cada cliente nosso é um amigo. Ok? Eu considero que o nosso trabalho não começa quando fechamos o contrato. O nosso trabalho começa aí. E além de uma relação profissional competente e de confiança que nós geramos no cliente, geramos também uma relação de amizade. em que as pessoas sabem que nestes momentos difíceis a quem podem recorrer e que podem recorrer a nós. Nós muitas vezes somos os ouvintes dessa pessoa. Temos que ativar a nossa escuta ativa, ouvir a pessoa, quer pessoal, quer em situações pessoais muito próprias, quer profissionais, saber o que é que eles querem, o que é que eles precisam e ajudá-los obviamente nessa situação. Porque hoje em dia não é só a parte de a monetária. Há muita gente que nos liga a desabafar. Isso significa que o consultor MetLife realmente é uma pessoa profissional, eu não sou competente e é uma pessoa que transmite muita confiança aos seus clientes, às pessoas que nos acompanham e às pessoas que são depois referenciadas para nós podermos contatar. Agora, numa situação de pandemia, ninguém quer perder rendimentos. Ninguém quer estar à espera da Segurança Social. Ninguém quer estar à espera de outros subsistemas. Querem precaver-se. É melhor prevenir que remediar. E é isso que as pessoas estão a fazer. Estão a saber, estão a saber, estão a saber o que é que precisam, o que é que querem, o que é que têm e nós conseguirmos poder aconselhar a pessoa a melhor solução neste momento, o que é que eles têm, o que é que eles não têm, se já têm, dar-lhes os parabéns porque têm toda a proteção, se precisam de algo da nossa parte. Então dizer o que é que vocês precisam, ajudar-nos, servir o cliente, acima de tudo e ouvi-lo. É essa a nossa solução. Obrigada, Helena. Obrigada, obrigada. posso-vos dizer que... Diga, 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 Helena. Finalize. Não posso dizer que neste momento a MetLife cresceu. Não é à toa que a MetLife cresceu 9% nos produtos diretos. A carteira de todas as pessoas com quem eu colaboro também cresceu. Isto sim porque as pessoas sentem necessidade de cada vez mais a nossa função é social e de cada vez mais elas têm de contar connosco e precisam de contar connosco e não podem contar com a sociedade social ou com as garantias que neste momento o Estado estão a oferecer às pessoas. Muito obrigada, Helena. Pergunto agora ao José quais são os erros mais comuns que os portugueses cometem no que se refere aos seguros de vida e se ainda tem algum exemplo de um caso onde se tenha sentido orgulhoso de ter conseguido ajudar um cliente. bom dia a todos obrigado pela oportunidade que estão a dar de falar um pouco daquilo que é a minha atividade profissional como agente de seguros. O principal erro que eu identifico nos clientes é a escolha do seguro de vida apenas focado no preço do seguro de vida. O seguro de vida deve ter como principal objetivo ou principal preocupação dos clientes quer seja para proteção familiar quer seja para associado a um crédito de habitação por exemplo a qualidade da sua cobertura a abrangência da sua proteção e não apenas o preço como é lógico tem de haver um equilíbrio entre o custo da relação custo-benefício o que é que eu vou beneficiar com o seguro o que é que ele me vai custar sem dúvida nenhuma mas o preço não deve ser o fator principal ou o fator primário na escolha na escolha do seguro. Repare a principal o principal objetivo de um cliente subscrever um seguro de vida é seja ele para a proteção familiar e essa é um dos objetivos seja para o crédito tem a ver com as suas necessidades as necessidades do seu agregado familiar as necessidades de proteção do crédito portanto o preço existe e que ele tem de ser pago mas não deve ser o fator principal mesmo no seguro de vida do crédito de habitação a escolha do seguro não deve estar indexado ao preço ou mesmo a importância ou o impacto que vai ter na negociação do superé do próprio crédito deve ser na abrangência da proteção na escolha da sua da sua proteção ok relativamente à segunda questão nós todos os dias ajudamos pessoas é essa a nossa missão e a principal ajuda que nós podemos dar às pessoas é elucidá-los sobre como como subscrever o melhor seguro qual a melhor proteção qual é aquela que é mais indicada para o seu agregado familiar e essa é a maior ajuda que nós podemos dar aos nossos clientes como é lógico ao longo da nossa vida ao longo da nossa atividade há sempre um cliente ou outro em que nós sentimos que ajudamos mais a escolha da proteção a elucidação e acima de tudo a parceria que estabelecemos com eles ao longo da vida enquanto estão enquanto estão sobre a nossa ajuda por assim dizer sobre a nossa gestão da sua carteira da sua carteira de escuros Muito obrigado José Óscar O que mudou nos últimos 35 anos nesta rede de agentes exclusivos considera que há futuro para a profissão de agentes seguros? Indiscutivelmente há futuro isso não tenho nenhuma dúvida e de facto eu apoio isto com o nosso constante investimento no desenvolvimento do canal que mudou desde um início a Medlife tentou criar sempre uma rede muito profissional e esse profissionalismo também percebe-se na evolução que os próprios agentes ten na sua maneira de enfrentar o seu trabalho De facto a rede de agências de Portugal é reconhecida como uma das boas prácticas da Medlife em toda a Europa inclusive em toda a EMEA en Europa Middle East e África e é reconhecida como uma best practice e dentro do mercado local junto com outras outras companhias somos considerados sem dúvida e os concorrentes de certeza coinciden comigo numa muito boa escola para isso não temos sempre objetivos ambiciosos Portugal é uma aposta forte da Medlife em Europa e não temos objetivos ambiciosos e isso requer um investimento forte e requer continuar a desenvolver o canal constantemente de facto temos um investimento muito forte em Formalsound para os agentes temos uma plataforma online que conseguimos desenvolver agora que dá para eles uns conteúdos inclusive quando eles pesquisam uma determinada palavra de prospeção ou de referências ou qualquer palavra a própria ferramenta suger uma determinada formação para eles e sobre todo e apoiados também muito pela pandemia fizemos um investimento muito forte em digitalização da rede não temos agora todo o processo de venda pode ser feito online isto estava previsto provavelmente para ser terceiro estar totalmente implementado no primeiro quarter do 2021 mas a pandemia obrigou-nos a fazer isto muito mais rápido e já durante a segunda metade do passado ano estavam a trabalhar aí e eles mostraram aí a sua profissionalidade também na capacidade de adaptação então há futuro para esta profissão sem dúvida os portugueses precisam de especialistas para les aconsellar em tudo isto e nós temos um compromisso muito forte para continuar com esse desenvolvimento naqueles pilares básicos que fazem de nós uma referência dentro da MetLife e uma boa muito boa escola no mercado português Muito obrigada Oscar Helena nota-se realmente a paixão que tem pelo seu trabalho mas eu pergunto-lhe o que necessita uma pessoa para conseguir desempenhar da melhor forma o papel de agente exclusivo será mais competência ou atitude e pergunto-lhe ainda como é que a MetLife oferece suporte à formação e ao desenvolvimento profissional na sua rede de agentes Marta eu tenho 27 anos de casa Uau quando entrei para a MetLife eu sou formada em Direito pela Faculdade da Rede de Lisboa e fui convidada para a MetLife posso lhe dizer que foi a melhor opção que comei na vida e que não me arrependo nada de todas as escolhas que fiz até hoje eu tenho ADN MetLife hoje para mim é fácil falar da MetLife porque eu vivo MetLife eu cresci na MetLife eu aprendi na MetLife e o que sou hoje devo à MetLife devo às pessoas que estão a trabalhar dentro da MetLife como a óbvio administração direção parte back office e aos meus clientes e às pessoas com quem eu trabalho porque todos os dias nós aprendemos com os clientes todos os dias nós aprendemos com os consultores com os nossos colegas todos os dias nós vivemos situações que nos fazem crescer nos fazem abrir os olhos fazem ver os nossos erros o que é que nós já fizemos de mal mas o que é que nós estamos a fazer de bom e costumo dizer que uma carreira dentro da MetLife faz step para mim a atitude é fundamental competências as competências adquirem-se ok eu sou como Betão Vandis que 15% em NAP 85% é adquirido portanto ok nós temos de ser determinadas bases eu tenho um curso mas o curso é apenas uma ferramenta hoje em dia a licenciatura é apenas uma ferramenta porque o que nos faz crescer o que nos faz evoluir numa carreira profissional é o dia a dia é a prática é trabalhar com pessoas é trabalhar com empresas é trabalhar com os nossos colegas é ensinar é aprender é cometer erros é tentativa erro hoje fiz mal o que é que eu fiz mal o que é que eu fiz mal então amanhã eu vou fazer melhor e foi isso que me levou a crescer durante 27 anos e que eu tenho a certeza se o Oscar me deixar irei crescer durante mais que calhar 15 ou 20 aquilo que for necessário porque eu tenho uma mente muito ativa um espírito muito dinâmico e se puder trabalhar para o resto da vida eu trabalho para o resto da vida agora um consultor tem que ter atitude tem que ser uma pessoa empreendedora tem que ser uma pessoa com visão tem que ser uma pessoa ambiciosa tem que ser uma pessoa que queira crescer dentro da MetLife procure uma carreira esteja insatisfeito com o trabalho onde está e que realmente não passa sempre do mesmo uma pessoa que tenha responsabilidades financeiras uma pessoa que queira ser empreendedor que queira aprender que seja humilde e que esteja disposto a ser liderado e a ser ensinado tudo se aprende ninguém nasce ensinado os miúdos quando nascem não nascem a falar não nascem a andar e nós somos um pouco como uma mãe ou um pai para os nossos neste caso uma mãe para os nossos consultores ensinamos-lhes desde que eles entram desde a comer desde a falar desde a andar desde a acompanhá-los segui-los pela vida fora e nunca nos desligamos deles porque porque o acompanhamento as ferramentas que a MetLife tem em termos de plataformas em termos de formações em termos de adapt em termos de formações internas e externas formações que nós damos constantemente aos nossos consultores só não tem sucesso a MetLife quem não o quer e eu costumo dizer que um consultor a MetLife tem que o querer dele estar acima do nosso se o querer dele está acima do nosso nós também vamos ajudar essa pessoa de certeza absoluta e essa pessoa vai ter sucesso agora é uma coisa que é importante nós não podemos ensinar ninguém a caminhar se essa pessoa não quiser caminhar por seguida eu não posso invertir num consultor e dizer você tem sucesso você consegue você consegue você consegue se ele primeiro não tiver uma mente aberta a open mind e pensar para si eu sou capaz se a Helena Zimbar ou o José Martins ou a Catarina Rosário conseguiram eu também vou conseguir agora tudo se faz com trabalho work 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 Obrigado Helena Catarina tudo se faz com trabalho mas neste trabalho há desafios quais é que são os maiores desafios para os agentes de seguro como é que a MetLife neste caso vos ajuda a superar estes desafios portanto um dos maiores desafios para um agente de seguros quando inicia a carreira na MetLife é sem dúvida a capacidade para fazer as primeiras vendas e no fundo também para obter referências de potenciais clientes porque sabemos que é uma grande mais-valia e uma grande ajuda para o desenvolvimento da atividade em todo este trabalho é muito importante existir uma presença muito próxima do seu manager para quê? para poder manter a motivação do agente para poder ouvir a oportunidade da partilha das experiências boas e menos boas e inclusive poderem ser feitos treinos ou individuais ou até com a restante equipa porque sem dúvida alguma que a partilha de conhecimento o treino de como ultrapassar obstáculos entre várias pessoas ajuda o novo agente a ultrapassar mais facilmente as dificuldades e por consequência aumentar as suas vendas em relação à segunda questão a MetLife aposta muito desde o início na formação dos novos agentes existe todo um plano de formação que está previamente definido e que inclusive é acompanhado pelo manager e simultaneamente a MetLife como o doutor Oscar falou há pouco criou uma nova ferramenta ADAPT que é uma ferramenta móvel digital que está acessível em qualquer momento em qualquer altura e lá dentro encontramos tudo o que é necessário para o desenvolvimento do novo agente desde a parte teórica à parte mais prática eu dou um exemplo por exemplo o agente pode consultar como é que faz uma reunião como é que faz uma marcação de uma entrevista os vários produtos inclusive tem depois vídeos práticos que demonstram como é feito o trabalho portanto é uma ferramenta que pode ser consultada para ultrapassar qualquer dificuldade que surge imagino o agente sai de uma reunião teve dificuldade em ultrapassar um obstáculo facilmente entra nessa plataforma pesquisa e consegue encontrar um vídeo que vai demonstrar e ajudar a ultrapassar essa dificuldade portanto falta de ajuda que o agente não tem para desenvolver as suas competências na MetLife Muito obrigada Catarina Óscar o mundo está cada vez mais digital acha que os consumidores ainda vão continuar a recorrer ao agente seguros ou irão apenas comprar seguros online? Sem dúvida vão acudir aos agentes de seguros Já falei da importância de ter um especialista ao teu lado em produtos tan complexos de comprar como um seguro de vida ou em tarefas tan difíceis de criar como um plano de proteção ou de projeção financeira Eles são especialistas para isso Onde é que está o segredo para continuar a ser importantes dentro do mercado Eles fazem uma parte fucral da industria do seguro Onde é que está a importância em saber como reinventarnos como acompanhar a evolução do mundo Nós fornecemos ferramentas digitais mas eles têm feito um trabalho inacreditável durante todo este tempo a se adaptar durante a pandemia Hoje falava em uma reunião que tínhamos interna os países que eu sou responsável é significativo que os países que tiveren menos quebra de vendas durante a pandemia foram aqueles países onde a venda face-to-face é mais importante Ao inicio quando aconteceu a pandemia todos pensamos que o face-to-face terminou ao menos por uns meses e não foi assim foi todo o contrário foram os canais que mais reageram etc. onde o investimento fez mais sentido e nos ajudamos para isso estamos a nos reinventar digitalizar os processos estamos também a aproveitar agora que essa digitalização fornece-nos con alguma informação dos clientes que nos permite identificar melhor as necessidades saber para onde que temos que avanzar aproveitar essa informação e con ello melhorar o nosso serviço a nossa proposta de valor a flexibilização a simplificação do lenguagem a eficiência na maneira de interagir com eles ajuda a que longe de ser o agente de seguros ficar atrasado na indústria e continua a ser uma pedra focal disto e a continuar a desenvolver e a mostrar ainda um profissionalismo maior Obrigado Oscar José aqui em relação a este processo de digitalização que o Oscar falava como é que os agentes se estão a adaptar aos processos de compra que são cada vez escolhidos pelos clientes e como é que irão conseguir manter o nível de personalização e a relação com o cliente que estavam habituados Bom a digitalização já havia chegado foi um pouco acelerada agora por esta situação pandémica que vivemos mas o mundo digital já cá estava principalmente nas faixas etárias mais jovens as pessoas mais jovens procuram muito seguros pela via digital e aqui voltamos um bocadinho àquela que foi a minha primeira questão o mundo comprar um seguro de vida pela via digital permite o que? permite escolher preço permite procurar entre as várias ofertas entre as várias companhias aquela que tem o preço mais acessível ok? mas fica aqui a grande lacuna daquilo que é a grande importância do seguro de vida que é o aconselhamento que é o acompanhamento ao longo da vida do seguro reparem hoje eu continuo convicto que o face to face continua a ser a melhor forma de um cliente subscrever no seguro de vida é a melhor forma de ele ficar elucidado é a melhor forma de ele perceber quais são as perceberem e ser aconselhado sobre como pulmatar as suas necessidades mas reparem a maior parte dos clientes hoje estão habituadíssimos às videochamadas seja por whatsapp seja por reuniões online por zoom portanto o face to face continua a existir pode não ser presencial porque está mais limitado pela pandemia mas é pela via digital portanto essa continua a ser a parte a parte importante o seguro de vida reparem o Oscar falou num aspecto que é muito importante que é o conhecimento o ser especialista numa determinada área a maior parte dos clientes não são especialistas nessa área procuram um seguro de vida querem um seguro de vida querem um seguro que o proteja no caso do falseiro mas não tem um conhecimento real sobre aquilo que o escuta ele vai necessitar sempre de ter um acompanhamento de ter alguém que lhe seja próximo alguém que o ajude a escolher aquilo que é o melhor para ele seja presencial seja por esta via digital agora das reuniões online portanto o digital para nós e esta pandemia veio acelerar um bocadinho e se calhar veio nos obrigar um bocadinho também a preparar-nos mais e adaptar-nos mais ao mundo digital e à evolução portanto é uma realidade que veio para ficar o que nós temos de fazer é adaptar-nos a essa realidade e preparar-nos para trabalhar com ela com essas novas ferramentas Muito obrigada José Oh Star qual é o atual perfil do agente seguro exclusivo da MetLife e a digitalização está a mudar de alguma forma o perfil de candidatos à perfeição Bom enquanto a primeira parte da pergunta você tem aqui o melhor exemplo eles são apasionados são empreendedores pessoas seias de energia longe de olhar muito para o currículo que nós procuramos são esse tipo de pessoas pessoas também muito ligadas aos valores da companhia respeito aos valores da companhia e sobre todo que sintam paisão pelo cliente que sintam que o sentido do seu trabalho é ir a visitar o cliente e a ajudar-le a criar uma planificação em termos de proteção e planificação financeira que seja adequada para a pessoa e o perfil não muda o perfil foi sempre assim e a realidade é que escutas falar a Helena quando fala do seu trabalho a José a Catarina e a Sintes que verdadeiramente representan aquilo que nós queremos ter na rua e queremos que seja a imagem da MetLife perante aos clientes en cuanto a se muda o perfil com a digitalização eu acho que eles crescem também com a digitalização estão perfectamente confortáveis com isto e acho que pode ser fazer a profissão um bocadinho mais atractiva a Mel Day faz o que ofrece uma carreira interessante uma carreira com um bom futuro para aqueles que se envolvem nesta a Ana ou José ou Catarina tem uma pilla de anos dentro da casa e o exame de isto e o único que faz isto é uma profissão mais atractiva é verdade que durante um tempo surgiram outro tipo de alternativas para os jovens em termos de guiar um Uber ou ir para outro tipo de trabalhos alternativos mas isto mostrou que é uma profissão solvente uma profissão que mantém-se no futuro e uma profissão que tem um serviço à sociedade e à população muito muito interessante com o qual longe de mudar o perfil provavelmente o que vai fazer é que muitas pessoas olhem para nós como uma alternativa muito valuável para o futuro Muito obrigado Oscar eu antes de terminar gostava de perguntar a todos os agentes à Helena à Catarina e ao José para algum dos nossos espectadores ou leitores que esteja indeciso o que lhe diriam para que considerem vir a ser um agente de seguros exclusivo da MetLife muito rapidamente eu acho que podemos começar pela Helena e depois pela Catarina e pelo José o que eu costumo dizer é que a MetLife é uma empresa que está sempre em contraciclo enquanto há empresas despedem que nós estamos a recrutar enquanto há empresas estagnam ou não progredem nós conseguimos perfeitamente adaptar-nos a todas as situações e estes desafios que nós estamos a passar e que vamos passar conseguimos adaptar-nos e evoluirmos adaptar-nos de forma tecnológica para conseguir chegar a todo o cliente eu concordo com o que o José Martins ao bocado disse que o canal Facebook Face é primordial mas temos a parte também de tecnologia porque há muitos clientes hoje em dia que usam muito as tecnologias e isso leva a que nós estejamos cada vez mais capazes e fazer esse tipo de trabalho porque o cliente hoje não é só um cliente temos um mix de clientes em que os objetivos são diferentes os objetivos são diferentes e as formas de trabalhar são diferentes obviamente isso ajudou-nos imenso com as novas tecnologias a adaptar-nos ao mercado portanto convém nós adaptámos-nos facilmente e se nós consomos uma empresa com a estrutura que o MetLife é como o maior grupo segurador e financeiro do mundo como uma empresa que tem mais de 150 anos de história que tem consultores que tem pessoas a trabalhar com 27 com 30 anos e que proporciona uma excelente plan de carreira e dá ótimas ferramentas de trabalho de formação e em todo o tipo de áreas que sejam necessárias só não é cliente do MetLife quem não conhecer ainda a MetLife se quiserem conhecer a MetLife estou à disposição de toda a gente o meu nome é Helena Zimbarra eu trabalho na MetLife portanto se quiserem mais pormenores estejam à vontade será um gosto explicar-vos a MetLife como nós trabalhamos o que é que nós fazemos e quem sabe vir trabalhar connosco porque toda a gente gosta de trabalhar connosco quando estiver na MetLife Obrigado Obrigado Helena Catarina Obrigada Portanto o que eu digo muitas vezes é que e é o que eu sinto na MetLife tudo é ilimitado e que no fundo o limite pode ser definido ou está nas mãos do novo agente porque formação não se pode encaixar existe muita formação toda a necessária existe muito acompanhamento inclusive também são inseridos numa equipa com muita experiência em que a partilha do conhecimento é sem dúvida alguma uma mais-valia para ajudar a desenvolver e a enquadrar o novo agente portanto se esse novo agente quiser e se empenhar vai conseguir ter sucesso com certeza porque a MetLife é uma verdadeira escola e é uma profissão com futuro Obrigado José Martins para terminar Bom eu identifico quatro fatores que poderão levar alguém a querer ser agente de seguros na MetLife sem qualquer ordem específica primeiro a metodologia a metodologia de trabalho a venda consultiva é única faz parte da escola da escola MetLife e isso faz o que? Isso faz com que o agente seja simultaneamente um parceiro da MetLife e parceiro do cliente que é muito importante segundo fator que na minha opinião é muito importante a forma como a MetLife cuida dos seus clientes MetLife é uma companhia de seguros muito rigorosa na aceitação dos seus clientes mas depois de aceitos garantidamente a MetLife vai cumprir quando eles tiverem necessidade e quando for necessária a companhia estar ao lado deles terceiro fator a forma como a MetLife cuida dos seus agentes todas as condições de trabalho que nos dá e a forma como nos trata a MetLife trata os seus agentes de uma forma ou com deferência trata-nos com cuidado dá-nos aquilo que nós aceitamos para desenvolver a nossa atividade e quarto e último fator a grandeza da própria MetLife a MetLife é uma das maiores comunidades seguros do mundo é líder em seguros de vida e isso por si só faz com que qualquer pessoa goste de ter uma parceria goste de ser parceiro da MetLife Muito obrigado José Martins Gonçalves obrigado Helena Zimbab obrigado a Catarina Rosário obrigado também ao Oscar Herência por esta conversa muito grato mais uma vez por estarem connosco no Jornal Económico e esperamos que em breve possamos estar aqui juntos novamente a falar deste tema Ok Obrigada Obrigado Obrigada Muito obrigado também assim que esteve desse lado já sabe que pode ver e rever estas e outras iniciativas em JETV no Jornal Económico ou no Facebook no Jornal Económico Tenha o resto de uma excelente tarde e aí no Jornal Económico